Música Vamos dar a voltinha de barco hoje Aproveitar um pouco o sol Ultimamente só temos visto a noite Música Melhor pipoca do mundo Desde que eu parei de voltar para a Europa Eu emagreci uns 3kg Deve ser pipoca aqui Que eu não como mais lá Música Parofada, parofada Música Música Bom, passou no novo Agora aproveitar um pouquinho com os amigos e a família E passear por Miami na Van Dutch Que é um dos melhores bar que tem para passear Obviamente Até o nosso cachorro que a gente traz aqui Música 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 É um barco mais de passeio para um dia só Tem um quarto só aqui atrás Grande, quer dizer Uma cama grande Tem um quartinho pequeno aqui Mas Esse é típico barco Para Miami É barco que você passa dias É só para passar No máximo Uma tarde Enfim, um dia inteiro Com os amigos Tem um banheiro obviamente também É isso aí Nossa farofada Nossa pipoca Cervejinha Aproveitar o dia agora Música Música A gente está chegando aqui na American Airlines American Airlines A gente está chegando aqui nesse lugar Estamos chegando aqui na American Airlines Arena Acertei dessa vez É Eu morava bem aqui Quando eu morava em Miami Naquele segundo prédio ali E teve a Fórmula E aqui No primeiro ano E Legal que a Fórmula E Passava em volta do meu prédio Aquele último prédio ali Virava Subia aqui Passava em volta aqui da arena Dava a volta E pegava aquela bisquena ali Aquela rua principal Bom Pra quem já veio em Miami Conhece aqui Essa arena aqui Vem várias vezes Então era legal O box era aqui embaixo Não tem essas palmeiras aqui Na verdade não tem esse asfalto Esses cones Os boxes eram aqui Então descia Os boxes Subia aquela rampa lá E continua Está bem legal Infelizmente Não voltamos aqui ainda Mas espero que a gente volte um dia Música 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 Não sou pai ainda, mas estou treinando Música 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 Acabou o dia pessoal Voltando pra casa Acabei de passar numa casa Que eu morava Naquele prédio Branco e marrom ali Quando eu morava aqui 6 anos atrás Saudade de Miami Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma